O câncer de mama de origem familiar ou hereditária corresponde a apenas 10% dos casos. Ele pode ser dividido em situações em que apenas um parente de primeiro grau é acometido ou, no caso, algumas famílias em que há uma grande porcentagem de parentes acometidos. Considera-se parente de primeiro grau a mãe, o filho e a irmã. Assim, em uma família em que haja apenas um parente acometido, é importante saber a idade em que essa pessoa fez o diagnóstico. O câncer de mama hereditário, ou seja, aquele que é transmitido através de um componente genético, vai aparecer, vai surgir no parente de primeiro grau numa idade inferior a 35 anos em geral ou antes da menopausa. Aí sim, existe uma preocupação maior. No caso de uma... Se a mãe teve câncer de mama já após a menopausa, por volta de 70 anos de idade, é um caso esporádico onde o componente genético é menos importante. Além do componente familiar, é importante que a pessoa saiba os fatores predisponentes para o câncer de mama, que são, primeiro, a menstruação muito precoce, ou então a menopausa tardia, a falta de gestações, a pessoa que nunca engravidou, ou então aquela que teve o primeiro filho acima de 30 anos de idade, pessoas que tiveram radiação da caixa torácica, principalmente na faixa da puberdade, aquelas pessoas que são tabagistas, utilizam bebida alcoólica, são sedentárias e, inclusive, o nível socioeconômico está influenciando também o surgimento do câncer de mama. O estresse nos centros urbanos e o alto nível socioeconômico também aumenta a possibilidade do câncer de mama. Legenda Adriana Zanotto